Onde ele está? Onde está o Cigar? Ele... Ele está vivo. Mas não com você? Deg, agora não. Preciso... Você nunca o encontrou, não é? Fala, Eivor! Preciso falar com a Hun... Você nunca o encontrou. Estou de olho, E... Eivor, veio só... Eu... Eu não consegui encontrá-lo. Aquela louca da Fouke, ela... Ela escapou. Levou-o para Sussex. Precisamos de um exército. Convoque as alianças. Fale dos juramentos. Temos que agir. Antes que? Antes do que, Eivor? Ela o torturou, Hunvi. Fez coisas indizíveis. Cortou o braço dele e deixou de presente. Temo que ela queira matá-lo. Deuses. Puxa do folk. Acosta... ... Temos que agir. Ela tem muita pouco. Não tem coisa. E a doutor ta… Vamos lá. Eivor! Enfrente-me, Eivor! Pare já aí, marca de lobo! Isso acaba agora! Deve, dê a volta e vá embora. Seus costumes não são os meus, Eivor. Não fujo à responsabilidade em busca da glória. Eu sigo firme ao lado do meu povo. Por muitos meses eu fiquei do seu lado, mantendo a fé nas escolhas do Sigurd. Porque é que faça o que o Eivor mandar, ele me disse. E eu fiz, contrariando o meu próprio juiz. E o que conseguimos com isso? Sem um iau, sem um propósito, vemos você perseguindo a glória nessa terra como uma lebre a... Você poderia ter me procurado em confidência, Dany, mas essa chance se foi. Não há necessidade. Eu já me decidi. Me ouçam todos. Eu desafio Eivor para liderar esse clã até se... Desista disso, Dany. Não! Nossa luta é até a morte. Eu aceito. Ah! Um último... Que se faça, ô círculo! Vou desmagar com os pés! Por favor! Por favor, vocês dois! 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 Isso é o melhor que sabe fazer! Você está vacilando! Está fazendo papel de trouxa, Dany. Isso não precisa acontecer. Covarde até o fim. Tenha coragem! Isso não é demorado. Quero fazer isso! Vai embora! Está fazendo papel de trouxa, Dany. Isso não precisa acontecer. Covarde até o fim. Tenha coragem, Eivor. Isso não é demorado. Qual é o problema, Eivor? Está com medo? Só o que eu preciso fazer. Não é o que eu preciso fazer. Não Deus está fazendo. Não existe honra nisso. E o que você sabe sobre honra que o símbolo não te ensinou? Eu te concederia exílio. Vai embora daqui, mas vai com a sua vida. Me poube na sua piedade e lute! Que seja, você não vai escolher. Por favor, por favor, vocês dois. Você podia ter esperado. Podia ter fulgido comigo. Você é um imbecil, Dany. E onde foi parar por causa disso? Você é um imbecil, Dany. Eivor? É você. Você! Se eu tivesse piedade, não a esbanjaria neste pobre coitado. Ele forçou minha mão. Sim, e o preço do desrespeito é a morte. Foram palavras suas. Você deu a ele tudo o que ele pediu. Isso deve bastar. Porque não preciso de alguém tão frágil no meu salão dos heróis. Ele lutou pelo que acreditava. Por acaso, isso não vale de nada? E deveria. Você o matou apesar disso. Qual o verdadeiro preço do desrespeito? A escolha cabe a você. Não deveria ter chegado a isso, meu amigo. Pegue e voe ao salão de Odin. Tudo aquilo que procurou nesta vida, que você possa encontrar na próxima. Vão para suas casas. Eu me encarrego dele. Vão para suas casas. O Deg me acusou de traição. Me acusou de quebrar meu juramento. E essa? Essa é a resposta que dei a ele. Agora escutem a verdade. Ninguém... Ninguém deseja que Sigurd retorne mais do que eu. Vocês sabem. Vocês sabem. Todos? E eu vou queimar os campos e tragar os rios de Wessex para Chalo. Esse! Esse é meu juramento. É meu juramento. É meu juramento. Vou achar, Sigurd. Vocês não ficarão sem o seu Yao. Isso eu prometo.